Galera, eu peguei esse celular aqui para resetar, é o Samsung J2 Prime, pode acontecer com vários outros modelos. O que acontece é o seguinte, é utilizando aqui a combinação de botões correta, pressionando corretamente os botões todos funcionando, mas simplesmente não aparece aqui o símbolo do robô do Android para fazer o reset. Eu vi que muitas pessoas na internet estão com esse mesmo problema, não conseguem fazer o reset, você não consegue fazer com que apareça esse símbolo do Android para você fazer a formatação. Então eu tenho uma dica muito simples que vai resolver esse problema pessoal, se você está com esse problema, você não consegue resetar, você vai simplesmente conectar o seu celular no carregador ou no computador. Vai plugar o cabo USB no seu smartphone com ele desligado e assim que aparecer a tela carregando, no meu caso aqui já está resolvido, mas eu vou desligar aqui só para mostrar para vocês. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Fiquei muito tempo tentando resetar pessoal, botão volume menos, volume mais, o correto para esse modelo aqui é volume mais, botão home e botão power, tudo junto, assim que aparecer a logo você solta, mas dessa forma não estava aparecendo. Então você vai colocar para carregar, vai aguardar que aparecer carregando, pronto, basta você agora fazer o procedimento, volume mais, home e power. Vai aguardar aparecer a logo da Samsung. Pronto pessoal, dessa forma ele vai carregar aí o logo do Android e vai fazer o reset. O restante do procedimento você já sabe, mas eu vou mostrar aqui por completo para que você faça a formatação aí corretamente. Assim que a gente formatar, lembrando que esse procedimento vai pedir a sua conta do Google. Se você não tem a senha, não tem o e-mail, eu aconselho que você não faça essa formatação pelos botões e sim pelas configurações. Caso você não lembre a senha de bloqueio, precise fazer isso pelos botões, mas mesmo assim não tem o e-mail, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que a gente postou como fazer o desbloqueio da conta do Google, para você conseguir liberar o seu smartphone. Então vamos aqui na opção Wipe Data Factory Reset, você já deve saber, na opção Yes, é só aguardar. Vamos agora aqui na opção Reboot System Now, onde está selecionado, só confirmar com o botão Power. Precisa adiantar aqui, pessoal, cortar uma parte do vídeo para não ficar muito longo, é só o carregamento aqui. Você já pode remover o cabo USB, o cabo é apenas para você conseguir apresentar ali a tela de reset. Apresentou, você já pode remover. Pronto, pessoal, agora basta você colocar o seu e-mail e senha e seu smartphone vai estar resetado aí com sucesso. Se você conseguiu resolver o problema, peço que você deixe o seu like aí no vídeo, comente aí abaixo falando se deu certo e se inscreve no canal, ativando também o sininho de notificações para receber muita dica como essa e acompanhar o nosso conteúdo. Um grande abraço, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri